Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que tá isso? Estamos voltando devagarzinho, né, cara? Depois de um longo período, um inverno tenebroso. Nossa senhora, um inverno de dois anos? É. Estamos voltando aí de levinho. Nossa, e vamos torcer que volte e comece a tomar corpo, né, que venha com força, né, Edu? Mas uma das coisas que salvou a gente, até de não desanimar dessa vida de DJ, é isso aqui, né? Ah, sim. Putz, sensacional. Não, eu tava sorrindo agora pra você, porque nem voltou direito e eu vi um vídeo na internet que tava uma festa num bairro e já começou a dar uma brigaiada, um pau e quebrando cadeira. Aí os caras botaram, mas nem voltou, os caras já voltaram com tudo, né? Você viu um vídeo desse? Putz, é engraçado. É, legal. Bom, mas dando continuidade aqui, Edu, fala um pouquinho pra mim o seguinte, quando você, a gente vai falar das oportunidades agora, né? Qual que foi a sua primeira oportunidade com o DJ assim que você subiu no palco lá ou na cabine e começou a tocar? Onde foi isso, cara? Conta um pouquinho pra mim. Cara, assim, palco mesmo? Não sei se eu consigo lembrar palco, mas a primeira festinha que eu fiz foi como muita gente nos anos 90, quando começava a tocar, era festinhas de amigos, né? E de parentes. Então, eu toquei no aniversário da... De grátis? Lógico. Se bobear, tinha que pagar, né? Verdade, é verdade. Mas eu levei os discos lá na minha vizinha, era aniversário dela, e levei meus... Eu levei um toca-disca, eu só tinha um toca-disca ainda, e devia ter tipo dez discos, sabe? Um bolinho assim de disco. Tinha hora pra começar e pra terminar, então. É, os discos iam acabar, acabou a festa, né? Eu começava a repetir as músicas. Não, tá certo. Mas é... Era um toca-disco só, mas já era um trabalho de DJ, porque eu tava ali sentado, era até sentado na sala, montava na sala, com o somzinho virado pro quintal, e a galera lá dançando, mas terminava uma faixa, eu tirava a agulha, colocava outro disco, colocava... Ah, não tinha mixer? Não, essa era a primeira festinha. Ah, a primeira festinha. Mas eu considero ela a minha primeira festa, pelo fato de ter sido... Eu tava fazendo o trabalho de um DJ, que é escolher músicas para as pessoas. Sim, sim. Mas pouco tempo depois, isso foi tipo em julho de 1990. Caraca. No final de 1990, em novembro, foi aniversário dos meus primos, eu tenho os primos gêmeos, que no aniversário deles eu fui tocar, e aí sim eu toquei com dois toca-disca. Foi a primeira vez que eu mixei músicas numa festa. E já tinha um mixer também. Porque tinha um mixer, e tinha... Eu levei um toca-disco, aí o meu tio tinha um outro toca-disco e tinha um mixer. E aí eu fiquei controlando, eu tinha volume independente de cada um, então eu fiquei... Não sabia mixar, colar batida. Eu só esperava uma música terminar, abria o volume de uma e fechava do outro. Fechava a outra, sim. Dava um fade in, fade out, e beleza. Mas já foi, vamos dizer, a primeira, mas que eu posso falar assim, é um DJ porque eu mixei uma música com a outra, não tinha um buraco. E já era o máximo, né? Já, já é emocionante. Eu imagino. Eu lembro perfeitamente do dia. Eu imagino. Mas depois eu fui tocar, o primeiro lugar que eu toquei mesmo, como, vamos dizer, residente, com frequência no lugar, era na quadra, tinha uma quadra lá no bairro, era muito comum, né, no colégio do bairro, assim, ter baile no final de semana, a gente chamava de baile, ou som, sei lá. Lá a gente chamava de som, lá no meu bairro. E aí eu frequentava o som da quadra, no dia de sábado, mas eu passei a tocar lá também, porque eu fiquei conhecendo o dono e passei a tocar. E aí lá era meio palco, porque a gente ficava, na verdade, na arquibancada da quadra, ficava no alto, e a galera ficava na quadra, então era como se fosse um palco. Puta, sensacional. Eu me lembro também das minhas primeiras festas, com três em um, e, nossa, saía de lá consagrado, né? Sim, a sensação boa. A sensação era maravilhosa. E pelo cansaço também, quando a gente terminava, nossa senhora, cara, a gente não via a hora de ir pra casa, você é louco, cara. Não, a gente não bebia, Fábio, naquela época, cara. Se beber era pouco, até porque... A galera não tá vendo que o Fábio tá ali, te chamam de pingus. É! Mas aí o que que acontecia? Pô, a gente... Primeiro que era trabalhoso, porque a gente não ia só com o som, né? A gente ia colocar a iluminação, uma série de coisas. Meu, era bem cansativo. Você fazia essas coisas também? Carregava a caixinha dessa aqui nas costas? Não, essa aqui não, que isso tá louco. Mas eu tive... Não posso nem chamar de equipe de som. Eu tinha um amigo meu que tinha uma parte do som e eu tinha outra. A gente fazia festinha junto, mas carregava a caixa. Na real, a caixa era maior do que essa, velho. Eu tinha que carregar com dois, mas talvez não fosse tão pesada quanto essa. É, não é porque essa é ativa, né? Naquela época não era, então tinha potência à parte, né? Sim, sim. É, mas dava um cansaço bravo. Dependendo do lugar... A gente enfiava ela no uninho, cara. Eu tinha um uno. Enfiava ela no uninho, enfiava a iluminação. Às vezes chegava na festa, aí a dona da festa falava, isso que deu som? Você tá ali no carro, nesse uno? Cabe no... Aí ia tirando, parecia aqueles desenhos animados, sabe? Não parava de sair coisa. Sai uma escada. Que legal, legal. Mas é isso, velho. Mas isso aí é bom porque a gente tá começando a ficar um pouquinho mais velho. Tem história pra contar, né? Eu não tô, não. Não? Então, desculpa, sou eu. Nossa, eu lembro que eu ia em cada bocada fazer festa, cara. Puta que pariu. E chegava lá com essas caixas que eram até maiores do que essas que a gente tem aqui. E aí falava, onde vai ser o som? Você vai descer esses cinco lances de escada aqui. Passar numa portinha desse tamanho. E o corredor... Fala, filha, como é que eu vou passar com esse negócio aí? Meu, difícil. E mais fazia, ia passar, cara. Tinha que dar um jeito, né? Não, e a preocupação não era descer de pouco na cara. Era que você já tá cansado e era o pior. Possa vida, meu. Já fiz muito isso também. Tinha dia que a gente ia embora e falou, volta amanhã pra pegar as coisas, tá bom? Porque eu preciso descansar, meu. Nossa, era difícil. E o Lobão na época lá, Fabio. Mas legal. Ô, Nedu, me fala mais uma coisa. Quando você veio pra São Paulo, você veio pra abrir caminhos e começar a triar ou você já veio com o serviço já engatilhado e já ia começar em algum lugar? Não, quando eu comecei... Isso foi em 2010, né? É, que eu vim pra morar, sim. Mas antes disso, em 2004, eu toquei pela primeira vez em São Paulo. Eu vim de BH pra tocar numa festa em São Paulo. Nessa época, eu tocava um estilo de som mais underground, assim, do meio eletrônico, chama Breaks. E aí eu vim pra tocar em festas desse circuito eletrônico, underground. Nos clubinhos que tinham. Tinha vários clubes nessa época, né? Você já veio fazendo testes. É, tipo o clube Lovie. Sim, sim. Lembra? Sim. Eu toquei várias vezes nesse clube, entendeu? E aí eu vinha com uma certa frequência. Às vezes, tipo, uma vez por mês, saltava um mês. No outro mês, eu tinha três gigs em São Paulo. Então, vinha, já fazia as três. E fui tocando com uma certa frequência até 2007, mais ou menos. Aí, 2007, eu viajei pra fora. 2008 também. Aí, 2009, eu já não tava tocando com tanta frequência em São Paulo. Eu falei, putz, eu tenho que mudar pra lá, porque eu meio que perdi o contato com o mercado. E aí eu me mudei pra São Paulo em 2010. Então, não tinha nada certeiro, mas eu já conhecia algumas pessoas. Então, eu fui, vim, me aproximei do mercado, fui fazendo aquele lobby ali, aqueles contatos, e foi rolando. Legal. E deve ter sido uma experiência fora do sério também, né? Morar em São Paulo? É. Porque é bem diferente, né? É muito mais movimentado, tem muito mais coisa. Eu adoro BH. Eu imagino. Mesmo lá, não é uma cidade, é uma metrópole também, entendeu? Não é pequena. Não é pequena. Mas São Paulo acaba, numa comparação, São Paulo acaba naquela época tendo mais oportunidade, né? Mesmo hoje, mas é como se fosse BH é um quarto de São Paulo, entendeu? A zona leste deve ser maior do que BH inteira, porque... É, mas acho que a gente ainda tem uma vantagem de São Paulo e Minas, porque por mais que tenha uma distância aí de 600 quilômetros, mais ou menos, mas ainda é mais perto do que muitos outros lugares aí, né? Então, ainda acho que a loucura só de vir, você voltava no mesmo dia, quando você vinha, não, você ficava por aqui, né? Não, às vezes voltava, mas eu não vinha dirigindo, né? Ah, tá. Quando eu vinha de ônibus. Você vinha de motorista. Ah, entendi. De motorista do cometa. É isso aí. E, mas veio já para ganhar um salário razoável. Não, isso que eu estou falando de quando eu vim sem morar, né? É. Vinha de ônibus, de vez em quando, de avião, depende da festa, porque muitas vezes fechava o cachê, era o que a gente chamava cachê fechado. Eu só tinha que chegar lá na festa. Como eu ia chegar na festa, era problema meu. E tinha festa que o cara bancava tudo, então, às vezes vinha de avião. Então, o translado já estava no... Estava incluso. Na negociação, tá? É. Cada situação era uma. Que legal. Legal. Bom, e agora? E a gente vai de quê? Cara, eu vou fazer um set freestyle, mas freestyle no estilo da competição freestyle. Nossa. Que sai misturando tudo. Sensacional. Tem reggae, tem house, tem... Sensacional. Tem rock, aí mete umas a capela, tem coisa que eu nem sei explicar o que que é, mas... Legal, legal. A gente vê no caminho. Fechou. Aí no final, a gente faz as considerações tranquilamente. E troca mais uma ideia. Bora! Um abraço. Então, vamos lá. Você está ouvindo o Canal Music Center. Nós somos um. Nós somos o todo. Estamos interligados. Nós somos chi. Essa energia que a gente respira e nos faz sobreviver. Tudo uma energia só que está, ó, circulando e circulando Circulando e circulando Como vinil Como tocadista Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dig The chills that you spill On my back Keep me filled with satisfaction When we're done Transfaction of what's become I couldn't ask for another No, I couldn't ask for another Your groove I do deeply do No walls, only the bridge My summer dish My quick-attached wedge Sing it, baby I couldn't ask for another No, I couldn't ask for another Move them body Move your body Sweet and sexy Move them body Move your body Sweet and sexy Move them body Move your body Sweet and sexy Move them body Move it Move your body Sweet and sexy I like to move it Move it I like to move it Move it I like to move it Move it Como de todas as coisas, e dispôs de minha vida. Música So what's life supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy Premonise, but now the good times daily Why you tryna pose, I can't be acting shady What's life supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy Shine the power, give me the good love in daily Now you tryna pose, I can't be acting shady You say you love me, say you love me But you never said for me, yeah You'll be crying, slowly dying When I decide to leave All we do is make up And break up Why don't we wake up And see When love hurts It won't work Maybe we need some time alone We need to let you know me So what's life supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy Premonise, but now the good times daily Why you tryna pose, I can't be acting shady So what's life supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy Premonise, but now the good times daily Why you tryna pose, I can't be acting自己 Yo, look what I should make So what's life I can't 17 So what's life, baby? You abandon me That's right, baby Hey... Hey... Who, who? We are the champion, yes We are the champion We are the champions We are the champions Yes We are the champions O que é isso? 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 Que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E dos lábios. Canal Music Center. Vamos cantar então? Vai, entra aí agora. Não, eu não me arrisquei cantar. Boa tarde a todos. Pode. Ô, Nedu, eu queria saber o que você põe aí nessa garrafinha. Água. Não, não deve ter alguma coisinha aí, cara. Água, água. É água mesmo? Água filtrada. Água filtrada, tá bom. Não, primeiro que ela não acaba, né? Não, agora acabou. Acabou. E outra que ela deve te dar uma energia brava, velho. Não, só me mantém hidratado. É, tá bom. Nedu, parabéns, cara. Cara, é, putz, cara. Uma coisa é assistir você, igual eles estão assistindo. Outra coisa é eu estar aqui e ver você fazer essa performance. E aí você vê que não tem tanta graça. Não, tem muita graça porque a gente vibra, vai. É só isso? Não, não, não. Até porque, cara, putz, isso tudo, essa performance toda, exige muito da cabeça, né? De você guardar essas marcações. É, e deve ser uma decoreba mesmo, porque se não for assim... Você vai repetindo e decora. Decora, né? Tá. Curiosidade minha, quando você vai se preparar... É igual o Fabinho falou, é gênios. Gênios? Não, aquele jogo. Ah, sim, sim, gênios, tá? Tanto repetir que você vai fazer mesmo. Eu perdia na segunda rodada. Brincadeira, brincadeira. Você... Na terceira, né? Brincadeira, na terceira. É, eu tinha... Na terceira é bom. Não, eu tinha videogame, desculpa. Eu não andava com esse brinquedinho aí. Com essa galera, é. Tô brincando, eu tenho um pequenininho aí. Eu vou trazer do meu filho aí daqui a pouco. Ah, existe, hein? Ele tem? Não, ele tem um desse tamanho agora, né? Aquela época era... Sim, sim. Era um disco quase, né? Deve ser doido essa pequenininha. Eu gostei desse jeito de colocar o pé aqui. Não dá pra ver, né? Não dá, não dá. Parecendo o VJ da MTV. É, não é? Mas é assim, Anedo, putz, a performance é uma coisa louca. Quando você se prepara pra um Red Bull 3 Style, por exemplo, a rotina que você vai apresentar, em média, você faz quantas vezes? Putz, nem sei, cara. Mas muitas, muitas. A gente perde quantas. Quer dizer, depende da complexidade também do truque, né? Tem truque que você faz um tanto de vez lá e já decorou. E tem outros que você tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Tá, e você faz alguma anotação à parte ou é tudo aqui? Não, cara. Eu já até tentei fazer anotação em papel. De algumas... De ideia eu já fiz. Tipo assim, eu tive uma ideia e eu anotei. Putz, essa música fala a palavra tal e essa outra também fala. Só pra anotar assim, lembrar de tentar combinar tal música com tal música. Alguma coisa de lembrete. Mas depois que a rotina tá pronta, o que eu faço, às vezes, é usar o campo comentário aqui do Cerato pra colocar alguma observação. Vamos supor... Pra ele te lembrar. Pra eu lembrar, assim, ponto de kill. Vamos supor, sequência de ponto de kill. Sim. 1, 4, 3, 2. Sim. Alguma coisa assim. Mas a gente acaba usando muito pouco tempo. É só pra deixar fixo ali. Depois que você acostumou, não precisa olhar mais. É bem raro, na verdade, eu usar esse tipo de anotação. Então, a prática mesmo é que vai fazendo você lembrar, sacou? Fica repetindo, repetindo, repetindo e fica na cabeça. E tem uma parte do treinamento que não é nem no toca-disco. Pode ser antes de dormir que você fica lembrando aquilo ali. Isso já ajuda a memorizar. Eu vou fazer um comparativo bem chulo aqui. Mas eu lembro quando eu andava de mobilete, o Fabinho instalava os escapamentos sarachu. Nós ficávamos andando. Aí, quando eu ia dormir, eu ficava com aquele zumbido na orelha e não parava até o dia seguinte. Então, deve ser a mesma coisa. Você fica com aquilo na cabeça. Fica em loop na cabeça. Às vezes, um pedacinho da música na cabeça. Não, e eu imagino quantas vezes isso sofre alterações, né, Edu? Sim. Quanto mais você vai fazendo, vai ficando... Surgindo outras ideias. É, e vai ficando mais fácil de executar. Então, você vai complicando. Fala, pô, agora já ficou fácil. Então, dá pra eu incluir tal coisa. Incluir um efeito. Aí, você vai acumulando, né? Você é louco. Sim. Às vezes, eu fico meio triste com isso. Porque isso é uma coisa que eu curto muito, entendeu? E, assim, precisa treinar bastante. Coisa que eu não tenho tempo. É dedicação. Não, não é foda, é foda. Legal, né, Edu? Bom, pra quem tá nos assistindo aí, estamos com o Edu Lopes. Esse é o segundo vídeo nosso. Pra quem não sabe, já tivemos o primeiro, obviamente. Então, você volta lá. Assiste o primeiro pra você ter a continuidade aqui. E, daqui a uma semana, teremos o terceiro vídeo. E, depois de uma semana, mais um vídeo, que será o quarto e último, com a história do nosso grande amigo, o Edu Lopes. Certo, Edu? Certo, mano. Então, um abraço a todos e até a próxima. Peace. Canal Music Center. E aí Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.